Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou lá no shopping, vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu vou fazer. Eu vou fazer comprinha de maquiagem, de cabelo, de unha, vou fazer coisas pra skin care, porque eu tenho a pele muito seca. Vou comprar tipo sabonete pra pele seca, lenço umedecido, escovinha, né, pra escovar a pele, alguns produtos pra cabelo. Algumas pessoas pediram pra eu trazer vídeos diferentes, né, além de emagrecimento, além de vida, de rotina de exercícios e tal. Eu vou mostrar um vídeo hoje da minha rotina, vou lá no shopping agora, levar vocês comigo, comprar tipo coisa de cabelo, dar uma volta no shopping. Eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem já deixa o like aí no vídeo, se inscreve e ativa as notificações, pra sempre que eu postar um vídeo novo você não perder. Então agora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou fazer hoje, tudo que eu vou comprar e como que vai ser meu dia. Bom gente, chegamos no shopping, eu não consegui mostrar muita coisa pra vocês, porque a gente já passou em algumas lojas, só que a maioria não deixou gravar lá dentro, como por exemplo a leitura e essa é da Lepoque, acho que é assim que fala, Lé Biscuit, Lé Biscuit que chama. Eles não me deixaram gravar lá dentro, então eu não consegui mostrar, mas agora a gente vai ir naquelas lojinhas de um real, que vende bijuteria, colar, produto pra cabelo, tem várias lojas legais aqui no shopping que eu vou entrar e mostrar pra vocês. Se deixar gravar, eu vou colocar um trecho aí na tela pra vocês verem, mas eu vou ir agora naquelas lojinhas que vende biju, colar, brinco. Gente, eu piro nessas áreas onde tem muita maquiagem, a gente vai passar lá agora e eu vou mostrar tudo pra vocês. E não esquecem, gente, já vai deixando o like, se inscreve e ativa as notificações, pra você não perder nenhum vídeo novo. Gente, eu comprei uma dessa aqui ano passado, é aquelas, tipo uma fóreo que dá pra você lavar o rosto, achei uma gracinha, tem várias dessas aqui também. Tem cola de cílios, ah, eu tava precisando de uma dessa, né mãe? Cola de cílios, que é pra colar aquelas extensão de cílios, que eu achei uma gracinha. Tem unha postiça, olha que lindo, gente, isso aqui é um kit que vem com uma esponjinha, os pincéis e isso aqui que é pra lavar o rosto. E vende ele separado também, que é assim, olha que coisa mais linda, gente, de caldo de sereia. Gente, que top. Essas esponjinhas aqui também, eu gosto muito pra passar bases, olha que coisa linda. Tem esses kitzinhos aqui também, que vem quatro. Olha o que a minha mãe tá me mostrando. Caldo de sereia. Vem dele dessa cor, minha mãe gostou desses aqui, ó. Desses vermelhos, mas eu acho que esses aqui é muito mais bonito. Ele é, como que fala? De cor de sereia mesmo, esse aqui também. Eu acho que, ah, esse aqui é mais bonito. Essa cor aqui, ó. Só que esse deve ser mais caro, né? Olha a área das maquiagens, gente. Aqui eles tem um monte de coisa legal, olha isso aqui. Uma base fluida. Isso aqui eu já tinha visto uma vez, que é lindo. É lápis que você coloca pra poder contornar a boca. Tem, eu não sei se isso aqui é pra boca ou se isso aqui é pros olhos. É pra boca, é. Olha que lindo, gente. Ele é rosa. Tem dele de vários tons aqui que você pode usar. Tem batom também. Olha que fofinho, gente. Nossa, isso aqui pra penteadeira fica uma gracinha, olha. Azul. É lip balm, daqueles que hidratam a boca. Nossa, esse aqui quem lembra, hein? Isso aqui é raridade, que você passa na boca e fica rosa. Esse aqui também, que gracinha, olha. Em formato de sorvetinho. Uau. Nossa, é muito lindo. Ah, esse aqui que eu tava falando com vocês, que era da minha época, olha. Esse aqui é verde. Ele, você passa na boca e ele fica rosa. Por fora ele é verde, mas quando você passa, fica rosa. Eu usei muito coloridoso. É, não é? Esses aqui eu gostei muito. Ah, eu acho que eu vou levar um desses. Gente, quem viu aquela novela lá do José do Egito, vai lembrar dessa cor, ó. Daquela mulher que era meio chinesa. Chinesa? Não, egípcia. É, e ela usava essas cores. Aham, e tá barradinho também. 10 reais, eu acho. Olha que legal isso aqui. Corretivo, por quanto? 18 reais. Nossa, esse aqui também é raridade, hein, moranguinho. Quem usou? Coloca aí nos comentários quem já usou um desse. Ali também tem espelho, tem um monte de coisa legal, olha. E esses pincéis aqui também são bonitos, ó. Parece aqueles tiques profissionais. Ah, eu não tinha visto isso aqui, ó. Vem o kit que vem a faixinha de maquiagem, a esponjinha e um negocinho pra você colocar sabão em pó. Sabão em pó não. Sabonete de rosto. Bom, gente, saímos da loja. A gente acabou demorando mais tempo do que a gente precisava. Mas agora a gente tá indo pra casa. Tô mostrando pra vocês aí um pouquinho do shopping. A gente acabou chegando aqui umas 3 horas da tarde. Agora já são umas 7 e pouco. Eu tô muito cansada. A gente acabou demorando muito tempo aqui. Mas agora a gente vai pra casa. E assim que eu chegar eu vou mostrar tudo que a gente encontrou. Chegamos em casa. Graças a Deus. Oh, Glória. Ai, minhas costas. Meu pé deve estar inchado. Vou deixar as coisas aqui. Vou trocar de roupa que eu vou mostrar pra vocês. Vou deixar as coisas aqui no chão. Porque eu vou tirar da sacola junto com vocês. E vou desinfetar com álcool. Porque como a gente veio da rua. A gente não sabe quem colocou a mão nas coisas. Então a gente vai passar um álcool. Desinfetar. E vou mostrar pra vocês o que foi que a gente comprou. 20 minutos depois. Bom, gente. Vou começar a mostrar o que a gente comprou. Foram no total essas sacolas. E mais essas duas. Essas aqui tem coisas que quebram. Tem vidro. Então eu vou deixá-las aqui no chão. E vou começar com as coisas de beleza. De maquiagem. Porque eu sei que tem muita gente que gosta de ver assim como eu. Produtinhos de beleza. De skin care. Produtos pra hidratar a pele. Então eu vou começar com essa sacola aqui. Que eu comprei naquelas lojinhas de um real. Sabe? Que de um real não tem nada. Que a gente sai de lá assustada com o preço. Que eu achava que era tipo tudo por um real. Mas tipo é a partir de um real. E eu não consegui gravar muito lá nas lojas. Porque a maioria dos lugares não deixavam filmar. Eu entrei com o celular. E eles mandaram eu tirar a câmera. É. Tá bom. Então eu vou começar mostrando. Essa sacolinha. Pra começar. Eu comprei um protetor solar. Que foi na farmácia. Nem foi nessa lojinha. Fator 50. Alta proteção. Protetor solar. Normal. Tá vendo? Fava sem protetor solar nenhum. Gente. Eu juro pra vocês. A última vez que eu passei um protetor solar. Deve ter o quê? Quase uns 3 anos. Juro. Eu sei que é muito importante. Sabe? Passar protetor solar. Só que normalmente eu passava tipo só pra ir pra praia. Ou pra ir na piscina. Na lojinha eu também comprei produtos para skincare, né? Que é cuidados com a pele. Pra lavar, hidratar. E eu comprei essa escovinha. Que é uma escovinha pra poder lavar a pele. Sabe? Ela tem duas partes. Aqui atrás ela tem essas cerdas assim. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Que eu acho que é pra esfoliar a pele. Sabe? E essa parte aqui ó. Que é bem fofinha ó. Eu precisava muito de uma dessa. Porque antes eu lavava com a mão. Ou com aquelas buchas vegetais. Sabe? Que a gente usa pra tomar banho. E aquilo parece que é horrível pro rosto. Então eu comprei essa. E eu não tinha nenhuma. Pra cuidados de pele. Também comprei esse pacotinho aqui. De lenço umedecido. Remove impurezas e maquiagem à prova d'água. Ó. É um lencinho que a gente usa pra tirar maquiagem. Eu comprei coisas realmente pra ser tipo um kit. Sabe? Antes de lavar o rosto. Eu vou tirar a maquiagem com esse lencinho aqui. Aí eu venho com o sabonete. Lavo o rosto. E depois eu vou finalizar. Que eu comprei creme pós-maquiagem também. E nessa lojinha também comprei esse sabonete. Que é um sabonete pós-maquiagem. Ele é um sabonete facial demaquilante. 3 em 1. Pós-maquiagem. Com argan e aloe vera. Limpa hidrata. E demaquila. Eu não tinha nenhum sabonete que era próprio pra maquiagem. Gente. Eu vou ser bem sincera pra vocês. Eu não tenho praticamente nada. Sabe? Aqui em casa dessas coisas de lavar rosto. Nem nada. Tipo a minha vida inteira. Eu sempre lavei o rosto. O mesmo sabonete eu lavava o corpo. Só que aí eu descobri que não pode. Que a gente passa bactéria do nosso corpo pro nosso rosto. E que tipo a pele é mais sensível. PH do rosto e tal. E além de que traz bactéria do corpo pro nosso rosto. Então é sempre bom, né? Ter um tipo um sabonete separado do corpo pro rosto. Então eu comprei esses aqui. Foi tudo numa lojinha de 1 real. Então foi tudo muito barato. Esse aqui foi o quê? 9,90. Eu encontrei essa máscara. Que é o Spa em Casa. Hashtag Super Poderes. Máscara ácido e alurônico. Prevenção de rugas e linhas de expressão. É uma máscarazinha pra hidratar. Parece ser bom. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Como que é a textura. Tá vendo? Ele é tipo um gelzinho. Nossa. E tem um cheiro muito bom. Pra finalizar dessa loja aqui, ó. Já acabou dessa sacolinha. Eu comprei essa bruma, gente. Que muita gente fala bem. E eu também não tinha aqui em casa. Porque eu não uso muito maquiagem. Tipo base, pó, compacto. Vocês veem que nos vídeos eu uso tipo uma maquiagem básica. Sabe? É corretivo na olheira. Eu gosto sempre de passar rímel e um brilho. Ou batom. Então eu não uso muita base, sabe? Que eu acho que fica muito pesado. Então eu gosto disso aqui, ó. Pra finalizar o corretivo. Porque como eu suro muito, ó. Quando eu passo a mão, sai. Então eu comprei essa aqui. Que é da Ruby Rose, ó. É, não sei o que é lá. Glow. É uma bruma fixadora. E ela tem glitter. Olha aqui. Ela tem um glitter. E aí você passa a maquiagem. Enfim, é de que eu tô maquiada. Aí você vem e faz assim, sabe? Em volta da maquiagem. É isso que dá, olha. Tá vendo? Um mini brilhozinho. Agora eu vou mostrar o que eu comprei pra cabelo. Se você já tá gostando desse vídeo, já aproveita. E já deixa o like. Porque eu vou mostrar pra vocês uma compra. Que sempre foi um dos meus sonhos. Que eu comprei na leitura. Quem é das antigas aqui no canal, vai lembrar e vai saber o que que é. Foi, tipo, uma das maiores conquistas que eu já tive. E eu vou mostrar pra vocês. Tá naquela sacolinha ali atrás. Então continua até o final do vídeo. Porque eu tô muito animada pra mostrar pra vocês. E pra abrir, né? Porque tá lacrado. Mas, enfim. Vamos continuar. A gente passou aqui, ó. Lojas Rede. E a gente comprou um kit de xampu e condicionador. Que tá dando muito certo pro nosso cabelo. A gente comprou esses dois aqui. Que é o Elcev Longo dos Sonhos. Eu já mostrei muitas vezes aqui pra vocês. Que a gente tá usando bastante esses produtos da Elcev. O que tem a tampa roxinha é o liso dos sonhos. Então, pra vocês não confundirem. Olha se a tampa é rosa. E uma ilhazinha lá dentro do shopping. Que chama Mávia. A gente já comprou isso no vídeo de comprinhas de roupas. Lembra que eu mostrei pra vocês? Esse vídeo eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem depois. E a gente comprou um creme pro cabelo. Que ele é exclusivo pra cabelo loiro. E ele foi muito bom pro nosso cabelo. Então, a gente comprou mais um. Ó, dessa lojinha aqui. A Mávia. O meu cabelo, ele é um loiro médio. Quase escuro. No vídeo, deve tá parecendo que ele é meio ruivo. Mas é só por causa da iluminação. O meu cabelo resseca muito. Tipo, tanto o meu cabelo. Quanto a minha pele. Quanto tudo. É muito seco, sabe? Porque eu não bebo muita água. E também por causa da genética. Então, essa máscara aqui que a gente comprou. É o Loiros Deslumbrantes. Máscara Regeneradora. Ela tem açaí, coco, abacate, óleo de argã e oliva. Foi muito boa pro meu cabelo. De verdade. Não é publi, não é nada. Realmente gostei. Se você tem cabelo loiro, compra. Porque é muito bom. Hidratou muito o meu cabelo. Agora, vou mostrar essa outra sacola. Que é mais uma daquelas lojinhas de um real. Que vende bijuteria, colar, anel. Então, a gente comprou essa sacola. E veio aqui. Alguns produtinhos, ó. Isso aqui é uma touca pra usar no cabelo. E a minha mãe, a gente tem o cabelo cacheado. As duas, estamos em transição capilar. Tá vendo que aqui na raiz, olha, do meu cabelo. Dá pra ver que tá bem cacheada. Isso aqui foi porque eu sequei ele com um secador. Mas quando eu lavo, o meu cabelo fica cacheado. Então, quando a gente quer usar ele liso. A gente sempre dorme com uma touca no cabelo. Pra escova durar, sabe? Pra meu cabelo não suar. E acabar saindo o efeito da escova. Então, a gente comprou essa touca. Pra colocar no cabelo. Que deixa ele bem baixo. E não deixa com frio. Nessa lojinha, a gente comprou também. Essas toucas aqui. Que são toucas de cetim. Que é pra dormir também. E também... Eu não sei se essa touca é pra dormir ou se é pra tomar banho. Mas ela é de cetim. E ela é boa pra não dar frizz. Essa aqui eu acho que não é pra dar frizz não. Essa aqui é mesmo pra tomar banho. Pra poder... Fazer aquelas toucas que... Ué, pra que serve essa touca? Alguns produtos pra skin care que eu acabei não mostrando pra vocês daquela sacolinha. Que são esses mini fachês de máscara facial. Eu comprei esse aqui que é de pifino. Aquelas famosas máscaras verdes, ó. E essa aqui que é de pura vitamina C. Vamos ver se vai ser boa. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo abrindo todos esses produtos, olha. Sabonete facial, demaquilante. Usando esse aqui, olha. Que é um lenço micelar. Fazendo toda uma rotina de skin care, limpando a minha pele, lavando, passando o creme. Se vocês quiserem ver esse vídeo, deixa aí nos comentários. Na sacola eu também peguei algumas bijuterias. Eu tenho um piercing no nariz, que eu fiz recentemente. Eu também tenho um piercing aqui na cartilagem. E tenho os três furos da orelha. E eu tava sem brinco pra colocar, porque eu perdi todos. Eu perdi a tarraxinha e acabei perdendo o brinco também. Então eu comprei alguns brincos que eu vou mostrar pra vocês. Mas eu também comprei, ó, um lápis branco pra passar aqui, ó, na linha d'água. Que eu acho que fica bem legal. Então eu comprei, ó, um lápis branco na área da maquiagem. E comprou esses dois batons, gente. Esses batons são muito antigos. Vocês lembram? Ele é verde, mas quando você passa na boca, ele fica rosa. Como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa que eu amo piercing. E aí eu comprei esses quatro conjuntinhos de brinco. Eu vou começar mostrando esse conjunto, que são piercings fakes. Porque como eu falei, eu já tenho esse da cartilagem. Só que eu sou doida, doida, doida pra furar esse aqui. Que se eu não me engano é o diet. Essas duas dobrinhas aqui, eu não sei como que é. Mas eu não tenho coragem, porque todo mundo fala que dói muito. E eu acabei de fazer esse do nariz e eu não queria fazer outro. Ele fica nessa dobrinha da orelha, tá vendo? Eu sempre quis furar, só que eu nunca tive muita coragem. Então, ó, eu tenho esse aqui que eu já tinha, que ele é de verdade, não é fake. Esse aqui, que ele é só de encaixe. E esse outro brinquinho, que eu também coloquei um desse lado da orelha, que veio nesse kitzinho que eu comprei. Custou 15 reais. De brinco, eu também comprei esses aqui. Eu não sou muito fã de dourado, mas eu comprei um brinco dourado pra diferenciar um pouquinho. Eu comprei essas duas argolinhas. Também comprei mais brinco. Um brinco prata. Esse aqui, olha, é de estrelinha, que eu vou colocar agora, inclusive, pra ver como que vai ficar. Sim, fake. O que eu já tenho. O segundo furo. Acabei esquecendo de colocar. Eu tenho um terceiro furo aqui também. E o da estrelinha. Eu achei que ficou muito bonitinho. Tem gente que não gosta, tem gente que fala que é exagero. Mas eu acho lindo. Eu acho muito um charme mesmo. Pra finalizar, comprei esse aqui, que é um colar. Prata também, pra variar. Que é um colar de borboleta. Olha, ele é bem fininho. Eu gosto dessas coisas mais delicadinhas. E ele é de borboleta, ó. Não sei se é uma borboleta ou é um laço. É uma borboleta, ó. Bem bonitinho. E agora que você chegou no final do vídeo, eu vou te mostrar a melhor compra. Que na minha opinião foi a melhor de todas. A que eu mais queria. Que eu comprei na leitura. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tudo que eu comprei. É um sonho que eu tenho desde quando eu tinha um canal sobre estudos. Pra quem não sabe, esse canal se chamava Clara Studios. É o primeiro canal que eu tive. E ele falava sobre dicas de anotação. Tanto que o primeiro vídeo aqui no canal é como eu faço títulos. Então, eu gostava, sabe, de organizar as coisas. Agenda, enfim. E eu sempre gostei muito, sabe, dessas coisas. E o meu sonho sempre foi ter esse caderno inteligente. Não sei se vocês conhecem. Se vocês sabem o que que é. Mas é um caderno. Eu comprei um refil também. Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Mas ele é um caderno. Eu tô olhando. Eu não tô acreditando até agora que eu comprei. Porque, gente, vocês não tem noção. Tantas vezes que eu fui na internet. Que eu olhava o preço. E eu nunca tinha. Que eu planejava comprar. E nunca dava certo. E era um sonho que eu sempre tinha, sabe. De ir pra escola com um caderno desse. De poder usar. De escrever. Eu sempre gostei muito de escrever. De decorar as coisas. Vou virar a tela pra vocês verem. Ele chama Caderno Inteligente. E o que que ele tem de tão especial? Ele é um caderno infinito. O que que isso significa? Ele não tem aqueles arames normais. Ele é tipo um fichário. Só que ele é um fichário diferente. Você tira esses discos. E você pode colocar quantas folhas você quiser. É um caderno que nunca acaba. É uma coisa que pra mim facilita muito. Porque como eu tenho muitas matérias na escola. Eu tenho Química, Filosofia, Geometria, Física. Enfim, várias matérias. E quando o Rubimestre acabava. Eu tinha que comprar outros cadernos. Porque o meu caderno acabava. Porque a gente tem muita atividade. Tem muita coisa pra fazer. Então eu sempre tinha que estar comprando caderno todo ano. E isso, ó. Gasta muito. Então isso aqui, além de ser econômico pra mim. Porque eu só tenho que comprar a folha. Que é muito mais barato do que comprar os cadernos. Isso aqui é uma coisa que é mais leve de levar pra escola. Eu só levo um e eu não tenho, tipo, ir com a mochila lotada de caderno. Lotada de coisa. E essas folhas, você tira elas igual um fichado. Você não precisa arrancar a folha. Você simplesmente tira a folha. Aí você quer essa folha lá de novo? Você coloca a folha. Ele tem folhas brancas também. Então se você quiser imprimir uma anotação. Imprimir alguma coisa. Você pode imprimir um trabalho da escola. E só colocar a folha no caderno. Nesses discos. Você só encaixa a folha. E tá tudo no caderno. Tipo, é uma agenda que você pode personalizar do jeito que você quer. E eu tô muito feliz. Eu tô muito realizada. E muito obrigada, gente. Isso aqui é graças a vocês. Graças aos projetos. As parcerias que eu já tô conseguindo aqui no canal. Pra vocês. Então muito obrigada. É muito feliz, sabe? Saber que eu tô conquistando as coisas com o meu esforço. E saber que vocês estão gostando, sabe? Muito obrigada de verdade. Vocês estão sendo, tipo, a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Tanto emocional, profissional. Tá sendo realmente uma realização pra mim. Em todas as áreas da minha vida. Então muito obrigada. Gratidão. Todo mundo que tá aqui me assistindo. E noção do que tá passando pela minha cabeça agora. Como eu tô me sentindo. Como que tá, tipo, o meu coração parece que vai sair pela boca. Muito obrigada. De verdade, é todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando dos conteúdos. Trouxe esse vídeo, que é um pouco diferente dos que eu costumo trazer, né? Que é sobre emagrecimento. Mas algumas pessoas estavam me pedindo, né? Pra eu trazer vídeos diferentes, com rotina. E o meu conteúdo desse canal, querendo ou não, não é só sobre emagrecimento. Eu mostro muito da minha vida aqui. Do meu dia a dia. Do que eu faço na minha casa, com a minha família. Então eu espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E acompanhado essas conquistas comigo. Muito obrigada, novamente, todo mundo. Se você puder, avalie o vídeo com o seu like ou com o seu dislike. E deixa aí um comentário do que você achou do vídeo. Até o próximo, gente!